Morzinho, eu acho que a nossa relação precisa de muito mais romance. É, mais aventura. E até drama. E sobretudo muito mais ação. De 7 a 14 de Fevereiro, o Xiami oferece jantar mais cinema a todos os apaixonados. Por cada 20 mil quanzas em compras nas lojas do shopping, quer um cine-programa no Xiami Shopping Quilamba ou Nova Vida. Xiami, o centro da nossa terra. Oferta limitada ao stock de cine-programas. Peça já a sua oferta no balcão de atendimento ao cliente.